Bem pessoal, hoje vim aqui a Braga ao Drone Tech, aqui ao primeiro evento deste género que fazem aqui e vou-vos fazer aqui um pequeno vídeo de apresentação, aqui a mostrar um bocado o que é que vocês puderam ver neste evento porque agora é claro que eu vou publicar o vídeo depois do evento a ocorrer portanto vou-vos deixar aqui algumas imagens, também aproveitei aqui para testar o Mate 20 Pro portanto todas as filmagens que vocês vão ver, tirando esta frontal que não filma em 4K vão ser em 4K com a qualidade máxima do próprio smartphone portanto vamos ver então a qualidade que temos aqui para filmar e ver se com um smartphone deste género nós podemos ir para qualquer lado e filmar um evento e não precisamos andar aqui com grandes câmeras e aí 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 e aí